Nesta festa ou está contrariado por ter trazido por aqui? Não, não estou contrariado, foi numa excursão, pronto, o chofer quis trazer por aqui a gente. Foi mesmo o cargo do partido é que vim buscar a gente. Ah é? O partido é que pagou para ir buscar a gente. E trouxe-vos até aqui a Mafra também? Isso é bom. A senhora é de onde? Ah? A senhora é de onde? De onde? Estou de Porto, mas estou cá em Lisboa. Moro em que bairro? Bairro de Pá de Cruz. Aquilo é só gatunagem e drogado. Olha, mas diga-me lá uma coisa, está aqui então para festejar esta vitória do doutor António Costa? Sim. E acha que é uma grande vitória para Lisboa? Eu espero que ele seja melhor para o Carmoana.